Enfim, a Mi Band 5 foi lançada e agora tem muitas novidades que eu vou te contar tudo nesse vídeo o que é que veio de novo nessa Smart Band da Xiaomi. Se você quer saber de tudo isso, fica com a gente até o final do vídeo. É logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Fernando Tutor e a Aztec, seu canal de tecnologia. Hoje eu já quero te convidar, se você gosta de Mi Band, se você gosta de tecnologia, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações se você não está inscrito no canal e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Quero também te convidar para você se inscrever no nosso Instagram, arrobafernandotutorestec e também para você participar do nosso grupo no Telegram, ambos os links estão na descrição. Nesse vídeo hoje eu venho trazer para você quais foram realmente as novidades, o que veio de novo nessa tão esperada Mi Band 5. Você sabe, a Mi Band 4 fez muito sucesso, uma pulseira muito querida e a Mi Band 5 agora chegou também, segundo a fabricante para revolucionar. E eu vou listar para você agora quais foram as novidades que vieram nessa pulseira inteligente da Xiaomi. A Mi Band 5 veio agora em quatro cores, verde, vermelho, amarelo e preto. Ela veio com uma tela AMOLED colorida, 1.2 polegadas, mais de 100 wattfaces ali animadas, acima de tudo, tem algumas wattfaces ali 3D. A resistência à água, a pulseira inteligente, a Mi Band 5, resistente até 5 ATM. E um grande diferencial nessa pulseira da Xiaomi é que o carregador agora é magnético. Você não vai mais precisar tirar a Mi Band da pulseira e depois encaixar aqui nessa base para você poder carregar o Mi Band 4. Você agora vai, claro, estar carregando via carregador magnético igual o Apple Watch, assim como outros smartwatches que existem no mercado. A Mi Band 5 também traz a opção de disparador de câmera, é isso mesmo. Conectado ali via Bluetooth no seu celular, você vai conseguir disparar a câmera do seu smartphone através da Mi Band. E uma coisa que não ficou muito definida é sobre a parte de NFC na nível global. A gente está aguardando ainda, quem sabe após algumas atualizações, isso também vai chegar para o restante do mundo. Sensores melhorados na Mi Band 5, diz ali a fabricante de que foi dada uma melhorada ali no chip que leva ali os sensores. Então agora os sensores estão bem mais precisos em suas informações. 11 modos de esporte, bateria também, agora pode levar até 30 dias, isso é uma bateria de 120 mAh. Círculo menstrual também foi uma novidade que veio na Mi Band 5. O Bluetooth da Mi Band 5 é o Bluetooth 5.0. Agora aquela tão sonhada função da Alexa ainda não tem na Mi Band, pelo menos até agora no seu lançamento. Pode ser que essa função venha depois após algumas atualizações ainda na Mi Band 5 ao decorrer do ano. E lembrando que o preço da Mi Band 5, segundo informações de alguns sites que já estão fazendo a pré-venda dessa pulseira, está cerca de R$230, R$236. Claro que esse preço pode mudar. E as vendas da Mi Band 5 já iniciam lá na China no dia 18 de junho. Se você talvez quer comprar na Mi Band 5, se você está super ansioso ou talvez não vai investir o valor na Mi Band 5, vai continuar com o seu Mi Band 4. Eu preciso muito que você deixe o seu comentário aí embaixo, deixe a sua opinião, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.